E salve, salve rapaziada, tô ensinando aqui pra vocês mais um videozão aqui no meu canal E hoje rapaziada, tamo aqui de corola, de rolê na pista, tá ligado? Ó mano, pisando tudo aqui no brabo aqui, fio, tá com uma quastrazinha aqui, mano, corola tá andando, mano, pô Mas corola não é essas coisas pra andar não, fio, pelo amor de Deus, ó, pelo amor de Deus, tá chocho, hein, mano Esse corola tá chocho, tem algum problema aí, só tem coisa errada aí que não é possível não, mano Esse corola que eu tô dirigindo aqui tá chocho demais Rapaziada, tamo aqui pra trazer um videozão da nossa sériezinha aí, né, mano De transformação de veículos, né, aquelas gambiarra, lucas que a gente traz, né Só que hoje não vai ser gambiarra, mano, hoje vai ser uma coisa da hora, tá ligado? Uma coisa linda, mano, que eu vou fazer Hoje eu vou pegar aqui, rapaziada, e esse corolão aqui, rapaziada E vou fazer, e vou transformar ele em um 35Z do Nerdfall Speed Isso mesmo, rapaziada, cês tá ligado aí que tem... é do Nerdfall Speed? Eu acho que é, não, é do Veloz Furoz, rapaziada Veloz Furoz aí, né, aquele 35Z cinza, mano, com aquelas... Que é adesivo chave, mano, tá ligado? Com body kit Aquele 35Z aí, né, mano, isso que nem que cês tão pensando aí Que aparece o filme 35Z, né, que faz do Drill, tá ligado? Hoje eu vou fazer isso aí, né, com o corolão, né, rapaziada Então, mano, eu vou fazer o seguinte Tipo, eu não vou transformar o carro no 35Z em si Eu vou transformar mais no 35Z do Veloz Furoz, rapaziada Tipo, eu vou fazer a minha plotagem, botar os body kits, pá Então, vamos colar aqui na oficina aqui do seu José, né, rapaziada Vamos colar a oficina do José aqui, né, do Ricardinho, fi Vamos aí, rapaziada, colar lá, né, de corolão, né Esse corolão aqui tá até 4x4, mano Fazer aquela modificaçãozinha pra ele jogar de lado, sair de lado, né As rodas que tem aqui, vai ser essa roda aqui mesmo aqui Que essa roda já tá chave demais, né Vamos entrar aqui, né Uma das mesmas modificações que eu vou fazer aqui, né, mano Eu acho que eu vou dar mais uma lacradinha nesse vidro aqui, ó Tá bom Dá mais uma lacradinha, né, rapaziada Vamos mexer aqui nesse carro, na cor desse carro aqui, né Tá com aquele cinza, mano Esse cinza aqui vai ser complicado de colocar Opa, eu saquei esse cinza aqui, mano Eu boto fé que é um cinza um pouco mais assim, ó Rapaziada, acho que acertei aí, mano Acho que eu acertei, né Pô, mas vai dar pra baixar uma baixada nesse filme aqui, né Vamos dar uma jogadinha no carro no chão também Fih, esse projeto vai ficar a chave, rapaziada Comenta que vocês vai... Mano, o que vocês estão esperando nesse projetão aqui, ó Deixar ele jogadão aqui no chão aqui Aí, rapaziada Mano, o kitzão tá fechando, né, mano O kitzão tá fechando Aí, mano, ó Eu acho que eu terminei Ah, mano, tem que deixar o quê? Tração traseira aqui, né, mano Olha só, rapaziada Pronto Eu acho que eu já fiz uma boa parte do carro, né, mano Do 3500Z, né, de Ford Speed Velocirosa, na verdade, ó Olha só que chave, fico Vamos tentar dar uma jogada desse lado aqui Jogar um pouco de lado Fazer um defeatão Ó, ó, ó Vou entrar, vou entrar com, ó Ó, ó, mano É só um pouco ferrujado aqui, fi Mas eu vou tentar sair de lado aqui um pouquinho, fi, ó Corra batendo ali no muro ali, fi De lei, né Nossa senhora, mano Eu tô estranhando essa opção quadril O que que tá dando aqui, fi, ó Deixa eu entrar no Detran aqui, mano Ixi, mano Tô estranhando demais esse carro aqui, mano Vai estar com a hora por 4, fi Como é que é a história aqui? Ah, mano, esse carro tá com a hora por 4, né Pra esse filho não, véi Ué É, tô me estranhando no Drifton aqui, rapaz Fala, vocês escrevem um carro diferente Ou faz muito tempo que eu não trago Faço um Drifton aqui, né Olha só Caralho, mano Tô estranhando cabuloso Vamos colar ali E ver até a certeza que esse carro aqui tá Tração traseira, né, mano É, mas eu acho que tá Eu acho que tá, rapaziada É porque eu tô me estranhando no carro, né O jeito aí do carrinho, né Olha só, tá batendo em tudo aqui, véi Bom, mas tem que ficar rebaixado o carro, né, mano Tem que ter esse rebaixamento Pra não capotar, né Fazer o Drifton lindo, ó Ó, entre aquele segundinho, ó Ixi, Maria, mano Calma aí Vamos colar o Ficina ali, mano Ver o que tá pegando esse cara aqui Que eu tô sentindo falta de alguma coisa, mano Não sei se é o nosso kit ângulo A gente usa aí no carrinho, né, mano Kit ângulo chave, né Vamos colar aqui, né Que eu tô sentindo falta de alguma coisa, mano Esse carro tá muito estranho pra jogar de lado, rapaziada Tá foda Vamos colar aqui, ó Parar com o suavão aqui, ó Deixa eu entrar aqui na oficina aqui Vamos ver, mano Mas eu acho que tá tração traseira mesmo, mano Acho que o torcinho de foto também aqui Olha aí, ó Tração traseira aí Vamos mexer aqui na oficina dele aqui, rapaziada Vamos dar uma mexidinha aqui na oficina dele aqui, ó Ó, vamos dar Tá rebaixadinho aqui Vamos jogar a roda pra fora Vamos deitar a roda toda aqui, ó Prontinho, rapaziada Acho que já tá feito, hein, mano Tá coisa linda E, mano, ficou até mais chave, né, mano Parece que tava usando o body kit aqui, né Uns fender lateral, né Olha só como ficou chave esse carro aí, né Mano, dá até uma diferenciazinha, mano Ó, se eu sair com vocês, mano Esse bagulho de deixar a roda virada assim Eu achava que era mais estética, mano Tipo, não Tipo, eu tô ligado que muda, tá ligado? Só que, tipo No jogo eu acho que não mudava nada, mano Não tinha tanta diferença, mano Só que eu tô começando a achar Que no fato de deixar a roda assim Dá diferença sim, mano Que dá uma liga, ó Ó, mano Não tô estranhando tanto mais o carro O carro tá naquele jeitinho drifteiro, mano Dá uma liga Olha só Primeirinha, primeirinha Vamos agora lá pro local, rapaziada Onde a gente vai pegar E tacar a... Vamos fazer o... Colocar os adesivos aqui no carro Vamos colar lá, né O carro, rapaziada, já tá feito Vamos colar aqui No local onde a gente vai fazer esses adesivos aí Colocar os adesivos Vai ficar a chave de mais carro aí, né, rapaziada O que eu tenho que fazer Vamos botar ali o... Também o body kit também Vai ficar a chave, né, rapaziada Vamos colar aqui Aqui na loja do seu Edilson E vamos fazer essa personalização aí, beleza, rapaziada Vamos parar aqui Se eu tinha um cara aqui Mas aí, rapaziada Quando eu terminar de fazer essa personalização aí, né Vou botar com vocês Ou melhor Mano, eu vou deixar na tela pra vocês aí A personalização Como o carro vai ficar Em um Dois Três Assim ficou O Corolla Barra 353 Do Veloso Furoso É louco O projetor ficou chave, hein, rapaziada Terminou o projetor aí, rapaziada Com o medo que vocês acham, né, mano Ficou brabo demais aí O Corolla Barra 353 Do Veloso Furoso, né, mano De Driftão Dá uma liga, ó Ó, lá, tá com o Eurofall Zona do Bichelita Ligado Já desde o 1 Ficou monstro, né, rapaziada Mas Isso aqui é apenas uma montagem Tem como fazer isso aí no jogo, rapaziada Mas Esse foi o vídeozão E eu espero que você gostou do vídeozão Se você gostou Deixa aquele likezão Se inscreva no canal E ativa o seu dano Se você está vendo aí no vídeo Tamo junto, valeu É nóis E fui E aí Eu só quero ser você